Sem regulamentação no mercado não dá. Bom, obviamente que não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse foi o Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central. Mas será que ele tem razão? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante o canal, né? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a substituição dos mercados financeiros tradicionais por um ambiente totalmente descentralizado é uma utopia libertária que jamais poderá se realizar, disse o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, em reportagem do Valor Econômico. Além também de dizer que vê uma contradição entre o ideal libertário de contestação ao status quo e o desejo de que criptomoedas tornem-se populares a ponto de se colocarem como uma alternativa viável ao sistema financeiro tradicional. Mas calma que vamos dar início ao contexto. A reportagem é sobre a regulamentação do mercado cripto pelo Banco Central. E foi aí que Damaso comentou que muitos entusiastas do mercado digital já entenderam que o crescimento depende da regulamentação. Na área de finanças 100% descentralizadas até pode ter coisas pequenas funcionando, mas quando ganhar escala, se não tiver controles, a coisa não cresce. O mundo cripto nasceu para contestar o status quo e hoje quer regulação para escalar, disse. Para Damaso, o caminho natural é que as entidades da indústria de criptomoedas abram mão da descentralização em nome de uma incorporação ao sistema vigente, pois o setor financeiro não vê o mundo 100% descentralizado. Damaso falou também sobre o real digital, dizendo que a versão digital da moeda será mais utilizada no atacado do que no varejo e afirmou que o real digital estará no centro desse novo sistema atualmente em gestação a partir de sistemas e dispositivos digitais. Após captar recursos de clientes, os bancos poderão emitir suas próprias stablecoins, deduzindo o depósito compulsório. E essas stablecoins entrarão em circulação e eventualmente se tornarão novos depósitos que, por sua vez, permitirão a emissão de novas stablecoins, replicando o ciclo de criação do real convencional. Em resumo, as stablecoins privadas não serão lastreadas na proporção de um para um com o real digital, mas terão o Banco Central como instituição garantidora. Para transações corriqueiras de pessoas físicas, o PIX já cumpre bem o papel de envio de valores, defendeu o diretor do Banco Central. E bom, pessoal, em partes ele está certo, porque realmente a regulamentação tem papel importante na hora de fornecer segurança jurídica às empresas. Essas empresas trazem dinheiro, a quantidade de dinheiro que essas empresas trazem no mercado aumenta, e outras empresas se sentem mais seguras e por aí vai. Em outras palavras, para que o mercado cresça, a regulação é um mal necessário. O que já não faz tanto sentido é a fala dele sobre as entidades descentralizadas migrarem para a centralização, buscando incorporação no sistema vigente, pois o setor financeiro não vê o mundo 100% descentralizado. E bom, eu acredito que no futuro vai haver uma mescla entre centralização e descentralização, e isso já começou por meio de instituições pegando empréstimos em StevoCoin e dando garantia em ativos do mundo real. Claro que, como eu sempre digo, a regulamentação não é o ideal, mas para que mais investidores adentrem o mercado, isso vai ter que acontecer. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.